Os australianos apostam nos consumidores europeus. O ministro do Comércio da Austrália pretende exportar mais produtos agrícolas para a União Europeia. É uma das lutas no novo acordo comercial que está a ser negociado. Queremos melhor acesso à União Europeia para agricultores e empresas australianas. Eles querem algumas condições específicas protegidas para os seus produtores. No caso da assinatura de um acordo, a União Europeia pretende proteger o nome de mais de 400 produtos, como o queijo feta ou o queijo gorgonzola. A lista de produtos já foi anunciada e o governo australiano está otimista. Há um grande potencial de negociação com a União Europeia. É um mercado de mais de 500 milhões de pessoas. É o nosso terceiro maior mercado de exportação, apesar das duras restrições que enfrentamos em termos de tarifas e das cotas sobre as nossas exportações para a UE. O comércio bilateral entre os dois blocos vale mais de 45 mil milhões de euros por ano. Os bens representam aproximadamente 19 mil milhões e os serviços 20 mil milhões de euros. Segundo a União Europeia, se este novo acordo comercial for concluído, os números poderão aumentar 37% no que toca aos bens e 8% em relação aos serviços. A retirada das taxas alfandegárias e o melhor acesso a contratos públicos na Austrália iriam beneficiar várias empresas europeias, principalmente no setor das máquinas, produtos químicos, eletrónica, metais ou alimentos e bebidas. A futura Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou a vontade de concluir rapidamente as negociações.